E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de Fall Guy, essa vez pra ver o show e a loja de hoje. A loja então vem com o nosso queridão, cachorro caramelo, que o pessoal até zula que fala que é o cachorro do Brasil, ziu, ziu, ziu. E é engraçado sair hoje, né, no dia do jogo do Brasil. Ué, ué. Ah, eu lembro desse emoji. Pô, eu tinha esquecido quando eu vi a foto lá. Ó, faltou um negócio. Aqui ó, também. E só lembrando pessoal que eu tenho um código de apoiador na Epic. Meu nome é Vini Johnny, vocês podem me apoiar no Fall Guy de PC. E também, tudo dos jogos da Epic no console. Então tá aí, o emoji 300, a padronagem também, o cachorrão 500 e tudo junto 700. E o show é o seguinte, é o show da bola detonante. Então tá um monte de coisa, né, o desafio do relógio, o show da SS3. E também temos agora esse da bomba que vem todo dia. Vamos lá. Até hoje eu não... Eita, quanta gente. Até hoje eu não entendo isso, porque que eles não colocam... Caraca! O show da... Os shows que tinham antes, né, maratona de finais. De goodigs. Tinha muito... Meu Deus. Tinha muito modo legal antigamente, eles não focam mais neles, né. Eu acho isso bizarro. Parece que a mídia toda que tenta esquecer um pouco os modos antigos e focar só no que tem... O que aconteceu depois da SS1. Aí fica com esse negócio, 10 mil bolas detonantes. Eu acho que mesmo quem curte, deve ter dado uma enjoada já de tempo que cai. Aí, suque! Sempre que eu vou tentar roubar... Pegar a bola... Não, 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 não! Aí! Poxa! De novo! Agora se eu tomar uma bomba... Ui! Vou nem terminar essa frase. Se alguém me acertar com a bomba, de novo eu cair no buraco, eu não jogo mais. Eu não sou trouxa? Quase, quase, é. Pois é. Eu posso fazer uma cagada ali. Não! Ah, mano! Eu jurava que ele ia conseguir só jogar o cara pro lado. Aí! É um dos últimos de novo. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Ah, então eu vou sair fora. Pelo amor de Deus. Olha, ainda mais que o seguinte. Afinal é a mesma coisa. Olha lá, afinal é isso aí. Tá, então todo mundo já viu. É nóis. Já prevejo os comentários zoando aí. Mas eu não ligo. Meu Deus. E um agradecimento ao Jubas Prime, Jogador Anônimo, e todos os outros membros que apoiam o canal, além dos subs da roxinha. Valeu e fui!